Chegamos, chegamos Chegamos Boa dó Vira aqui a esquerda Puxa Aqui Aqui Pra qualquer canto Pra qualquer canto Segura essa ladrinha aqui Tá lotado, ele tá lotado Vai sair do canal aqui Canal aqui Vai pra qual? Eu vou mostrar um pouco aqui O que tiver mesmo Não Estamos aqui mesmo Estamos aqui mesmo Aqui É Pizza Olha aí O bom que dá uma negra pra galera perceber Que ele tá gravando aqui Olha Olha Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é Tem mara aí Vai Vai ficar esperando aqui Até esvaziar ainda Vai esperar Olha, olha, olha Tá feita a foda Carinha ali, ó Vira Olha, o dedinho Olha, o dedinho Olha, o dedinho tá aí, pô A nossa frente Tá no girafo, né? Tá no girafo isso aqui, galera É pelo jeito Daqui pra meia-noite nós sai, né? Foi mesmo, duas horas? Acabou, bonapé Eu tô com fome aqui Vai dar certo, vai dar certo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha como é que tá ali Tá dentro, o velho tá lá em cima, tá tudo botado Tá em cima, pelo jeito não vai comer aqui não Vai dar certo, já já dá certo Fazer um vlogzinho aqui, né? Filma aí, ó É porque é três, é dois Leve um trevezinho aqui, um na frente pro outro Mas não tá dando certo não, velho Eu tenho que comprar essa casinha, mas não tá o quarto Quer comprar a casa? Fica aí, cara Boa noite Trocou Boa noite Boa noite Boa noite Um prazer Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.